Morreu na noite deste domingo o advogado de Jaume Rezende aos 69 anos. Ele estava internado no hospital israelita Albert Einstein aqui em Goiânia. Jaume foi diagnosticado com câncer coloretal em 2017, de acordo com a esposa Priscila Maura de Carvalho Rezende, que era casada com o advogado há seis anos. A causa da morte foi por insuficiência hepática em complicação ao tratamento da metástase no fígado. Em nota, a OAB Goiás lamentou a morte e destacou que o advogado estava entre os mais bem-sucedidos do Brasil. Citou ainda que ele é o símbolo e inspiração para as gerações de jovens advogados. O velório de Jaume será amanhã, no céu da OAB, das oito horas da manhã até as duas da tarde, aberto ao público. Em seguida, o corpo seguirá para o enterro no cemitério Parque Memorial, restrito à família. O advogado deixa cinco filhos, nossos sentimentos para toda a família. Vá com Deus, Jaume. E era uma pessoa muito boa, né? Sim. Um empresário muito bom. Inspirador, um homem inspirador, trabalhador. E ele foi muito marcado pela fortuna que adquiriu através da competência material, mas era um homem simples. Simples. Um homem humano. Acho que é um legado bacana da gente falar do doutor de Jaume. Com certeza, foi um ótimo exemplo, como empresário, como advogado, como patrão, como amigo. A gente que acompanhou de perto isso sabe que ele era uma pessoa muito boa. O Jaume talvez era um dos advogados mais bem-sucedidos do Brasil. Não tinha frescura. Não. O cara fala assim, ô, e aí? Esse é o de Jaume.